Fala galera chapéu, se for aqui, eu sou o Felipe e hoje eu vou trazer para vocês uma celebração para o nosso primeiro vídeo que atingiu a marca de 200 mil visualizações. Pois é, ele está passando aqui no card e se por acaso você caiu nesse vídeo pensando que são as 10 maiores recompensas de One Piece, está enganado, clica nele porque esse vídeo sim está relacionado a isso. Esse aqui serão as 10 menores recompensas de One Piece. Se você gosta de conteúdo relacionado a essa obra, já vai deixando aquele seu like que ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito e também checa os links que estão aqui na descrição, tá bom? Então, simbora e vem vinhetinha! Então, no final desse vídeo eu também vou falar sobre uma curiosidade muito bacana que é sobre uma recompensa misteriosa dentro da obra e vou te propor um pequeno desafio. Vale lembrar que todas as recompensas presentes aqui são canônicas, ou seja, são conteúdos presentes no mangá, em databooks ou em entrevistas dadas pelo autor Eiichiro Oda. Não são informações filler de anime nem nada assim. É 100% verdadeiro, então simbora para essas recompensas. Em décimo colocado nós temos um pirata com 10 milhões de recompensas, olha que curioso, não é mesmo? Está aqui ele, é o pirata Wellington, o capitão dos piratas Wellington. Então, pois é, ele aparece no capítulo 763 de One Piece durante o flashback do LOL. E a recompensa dele é revelada num take, ó, bem pequenininho aqui num quadro quase imperceptível, mas está ali, a recompensa de 10 milhões de barrels. A gente sabe que o fandom de One Piece é afiado, tem um olhar muito clínico e não deixa nenhuma informação passar. Pimba, vamos para o próximo. Em nono lugar temos um pirata com 9 milhões de barrels, olha que curioso novamente, pois é, está aqui Django, o hipnotista vice-capitão dos Black Cat Pirates, que foi comandado pelo Capitão Kuro, mas óbvio, não existe mais. Django agora esqueceu essa vida de pirataria e faz parte da marinha. Em oitavo colocado, que também poderia estar em nono, tem um pirata chamado Kurobe, que fazia parte da tripulação do Arlong com 9 milhões, assim como o Django. O que a gente sabe dele é o seguinte, ele era praticante do Karatê Tritão, levou um pau do Sanji e foi capturado pela marinha depois. Agora, muito importante, a recompensa dele foi revelada no sexto databook de One Piece, que se chama Vivre Card. Lá, diferente dos outros databooks, é um databook que ele é estruturado por cards dos personagens, ou seja, são páginas com os personagens repletos de informação sobre os mesmos. E lá, tem muita coisa interessante, assim como você vai ver no decorrer desse vídeo, porque tiveram muitas e muitas recompensas que não foram reveladas no decorrer do mangá, não foram respondidas em SBS, não foram colocadas em entrevistas e estão nesse databook, assim como nos outros também. Em sétimo lugar, temos o bandido da montanha Riguma, ele tá aqui com a sua recompensa de 8 milhões de berries. A gente sabe que ele tomou uns porrão lá do Sanji, ficou bolado, fugiu, depois foi morto pelo Senhor da Costa, que é o peixe que arrancou, né, o rei dos mares que arrancou a braçola esquerda do Shanks e depois tomou um bolado, como um aviso do Luffy de estou partindo para minha jornada. Pois é, esse Riguma, ele é dito como um pirata, né, um bandido, na verdade, que matou mais de 56 pessoas. E tu para pra pensar, cara, é bem pouco uma recompensa de 8 milhões para quem matou 56 pessoas, porque o nível de periculosidade dele é relativamente alto, você concorda comigo? Pois é, mas ele era do Wish Blue e a gente sabe que o Wish Blue é o mar mais fraco de todos e uma recompensa de 10 milhões de berries lá já era uma coisa de extrema relevância. E em sexto lugar, com a recompensa de 7 milhões e 800 mil berries, temos aqui a Dandan. Olha que curioso, não é? Eu sei que a nome dela é Dadan, mas eu falo Dandan porque eu falo Dandan. E é isso, é legal porque ela é a mãe adotiva do Luffy e do Ace. Olha que curioso a recompensa dela aqui, que também foi revelada em um card dentro do Vivre Card. A gente sabe que ela é líder de bandidos da montanha e o Garp já falou pra gente que ela cometeu inúmeros crimes. E por que será que ela não tá presa ainda, visto que o Garp é um vice-abonete da Marinha, super poderoso, e sabe que ela cometeu esses crimes? Fica a especulação pra vocês. Em quinto lugar, temos uma recompensa muito curiosa de 7 milhões de berries, que é... Para uma dupla. Sean e Butch, os Nyaban Brothers. Pois é, uma recompensa aí para uma dupla. E aí você pensa, será que eles são a única dupla de One Piece que tem uma recompensa assim em conjunto? Eu acredito que os The Calvin Brothers, que são aliados do Barba Branca, que são esses aqui que também tão passando, possam ter assim também como talvez os Yacht Cool Brothers, mas... Eles, eu acredito que não, eles são bem relevantes, ninguém gosta muito deles, pra ser sincero, mas enfim. Tá aí o quinto colocado com essa recompensa bem curiosa. Os quintos colocados, né? E mais uma vez, essa recompensa também veio do Vivre Card. Olha que curioso, como é bom ter esse conteúdo pela nossa parceira, o Ampisex. O link está aqui na descrição, dá uma checada lá, eles vão postando questões de databook. Isso é sempre muito relevante pra essa obra que a gente tanto ama. Em quarto lugar, temos esse belíssimo bonitão aqui, com uma recompensa de 5 milhões e 500 mil berries. Tá aqui o Chell, que tomou porrada, sacode do SOP lá em Arlong Park. Foi muito legal aquele combate. E é isso, também, outra recompensa revelada em Vivre Card. Tá aí, é... Bonitaço esse cara, lindaço. Um bebê, um nenê. E agora chegamos ao top 3 das menores recompensas de One Piece. E a terceira vai diretamente pro primeiro grande, literalmente grande, obstáculo do Luffy. Com 5 milhões de berries, tá aqui a Álvida, Álvida, chame como você quiser. Aruvida, tá aqui... Essa personagem que mudou de aparência, né? A gente sabe que agora ela forma ali parte do bando do deus dos piratas, Buggy. Então a gente não pode dar exatamente a recompensa dela atual. Mas, aparentemente, é essa. A gente não sabe se também a recompensa de quem é aliado ali ao Shichibukai, quem é subordinado ao Shichibukai, tem a sua recompensa congelada. Assim como o Shichibukai tem. Enfim, de todas as maneiras, a Álvida tá aí, tá com a sua recompensa de 5 milhões. Ela comeu uma comanomita mais bonitona, mas isso não interfere na recompensa dela, que é extremamente baixa. E por isso figura a terceira posição entre as mais baixas de toda a obra. Curiosamente, essa recompensa dela também tá ali no Databook Red, grandes personagens. E agora a gente vai pra medalha de prata e pra medalha de ouro das recompensas mais baixas dentro dessa obra maravilhosa. E, pois é, figurando a segunda colocação, está aqui a ele, Beppo. Um pirata maravilhoso, ursinho, bacana, que é navegador do bando dos Piratas do Sol. Ou seja, o bando capitaneado por Law. 500 berries pra esse personagem que a gente já sabe que tem uma importância pro Law, que é um personagem muito maneiro, é bizarro. É extremamente bizarro. Mas a gente acredita que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Chopper. Eles olham, veem um animal e pensam, ah, beleza, é só o bichinho de estimação daquela tripulação. Mas eu te pergunto, se tivesse uma tripulação muito poderosa, se pegasse o bichinho de estimação dela, valeria só isso ou valeria muito mais? Essa recompensa dele foi revelada na One Piece Ten Exhibition, que foi um evento pra comemorar os 15 anos da obra. Que agora já passou dos 20 e a gente deseja muitos e muitos mais. E na primeira colocação tem um personagem que você já sabe qual é. Pois é, nosso querido Tony, Tony Chopper, figura aqui, coroado como o personagem com a recompensa mais baixa de toda a obra. Sem berries. Você pode estar se perguntando por que você não colocou a de 50 berries. Mas eu te digo porque a atual dele é a de 100, então a gente vai deixar aqui a de 100. Mas fica aí atento que depois dos eventos de Enes Lobby, ele recebeu uma recompensa de 50 berries. E é claro, ele foi confundido pela marinha como o bichinho de estimação. O mascotinho da tripulação dos chapéus de palha. E obviamente isso é um equívoco. Porque nessa mesma saga, ele deu a louca, ficou doidão, atacou todo mundo e extremamente poderoso no seu Monster Point. E essa recompensa dele é basicamente quando você paga alguém com 5 reais e a pessoa fala Pô, eu posso te dar o troco em balinha? São esses 50 berries que não são absolutamente quase nada. E esse trocadinho duplicou, mas virou também outro trocadinho aqui. Sem berries para o nosso querido Tony, Tony Chopper, depois dos eventos de Dress Roça. Uma saga muito boa inclusive, eu gosto muito. E agora eu vou te mostrar uma recompensa lendária. Recompensa de Mikio Itou. Pois é, essa recompensa aqui ela está presente no mangá. Ela está presente nas obras. E eu quero agora que você faça uma pesquisa. Eu vou te desafiar a deixar aqui nos comentários quem é esse personagem dentro da obra. Quem é esse personagem de One Piece. Então, faz a pesquisa rapidinha. Se você descobrir quem é, você deixa aqui nos comentários. Se você repara bem, ela não está na moeda normal no universo de One Piece. Ela não está em berries. Ela está em ienes, que é a moeda do Japão. Agora, vai lá, faz a sua procura. Como foi uma curiosidade que eu achei bacana de descobrir por mim mesmo, eu acho que é legal você ir lá pesquisar e também descobrir por você. E perceber as brincadeirinhas do Oda e como existem coisas minuciosas dentro dessa obra que passam completamente despercebidas, mas que tem algum valor que são coisinhas bacanas. Como essa recompensa. E é isso. Agradeço demais a sua presença até aqui. Muito obrigado. Muito contente também a você que ajudou aquele vídeo a chegar a 200 mil visualizações. É muita coisa. A gente agradece do fundo dos nossos corações. E é sempre bom ter você aqui acompanhando o nosso conteúdo. Deixa aquele seu like, não esquece. Se inscreve no canal. Os links na descrição também são importantes. E muito obrigado. É isso, galera. Valeu! E aí E aí